Aleluia, lá vai, ó Onde está aquele povo Marulhento Onde está Que não se vê Nenhum irmão Alguém com consternamento Vai dizer Neste momento Aquele povo Foi embora Para o oceano Onde está O dirigente Desta igreja E os obreiros Daqui Aonde estão As mensagens Que pregavam Muitos tristes Se alegravam Eles também foram Moura e ancião Aleluia Onde está Aquele povo Marulhento Onde está Que não se vê Nenhum irmão Alguém com consternamento Vai dizer Neste momento Aquele povo Foi embora Para se amar Onde está Onde está A juventude Desta igreja Aleluia E os homens Do ciclo De oração Que a Deus Sempre oravam Aleluia Que as crianças Que cantavam Elas também foram Moura e ancião Aleluia Onde está Depois deste grande Aquele povo Aquele povo Marulhento Onde está Que não se vê Nenhum irmão Alguém com consternando Alguém com consternamento Vai dizer Neste momento Aquele povo Foi embora Aleluia 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 E esta é a grande esperança Do povo de Deus Aleluia Assim Onde está